0 Botafogo, 0 Figueirense Vai Robinho, vai bem, vai emendar Tocou pro gol 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 Do Santos Robinho Dominou, ajeitou Puxou pra perna direita e saiu comemorando Robinho, camisa número 7 É o Santos quem comemora primeiro Você viu aí o Robinho fazendo homenagem pro filho, né? Robinho, o Santos está na frente Vamos ver de novo, ó Ele recebe, domina com a perna esquerda Na hora que cai, deixou que cai uma vez Tocou no cantinho, sem chance pro Everton 27 minutos, primeiro tempo é o Santos Quem larga na frente e o Santos 1x0 Ele já vinha fazendo uma grande partida Aquele lançamento que a gente falou Há pouco atrás, Xavier E agora um gol que só a inteligência A precisão de um jogador como ele Diferencial faz Apertira 6 7 7 8 10 11 13 18 12 12